Comebol Libertadores da América, a fase de grupos tá chegando, daqui a pouquinho, fique ligado. Jogão, fique ligado, na tela da EA Sports. Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, daqui a pouquinho, bola rolando ao vivo. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários. É dia de estreia, é dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Comebol Libertadores. Fica aqui com a gente, que é diversão garantida. Olha, Vilani, é sempre um prazer acompanhar a Comebol Libertadores. Vamos ver o que esse primeiro jogo da fase de grupos tem pra nos oferecer. Eu espero um jogo bem movimentado. Trilou o apito. Impedimento marcado, sem trabalho pra arbitragem. O time errou duas vezes nesse impedimento, Vilani. O jogador não voltou e quem tocou devia ter levantado a cabeça primeiro. Na boa, na moral, ele protege. E o time vai descendo. Bola cruzada, quem é que chega? Cortou o cruzamento só parcialmente, segue o lance. Toque de bola, de pé em pé, procurando a brecha da defesa. Que chance pra desempatar. Bem a zaga, arrepia o perigo. Impedimento marcado, ele errou a passada, perdeu grande chance. Faça de mão, você é perigosa, faça de mão, você é perigosa, faça de mão. Faz a inversão. Enfiada perigosa, quero ver. Para na marcação na hora H, Caio. Forte providencial. Gol tava certo. Salvou a pátria. Escanteio, tá na área. Manda longe, longe do gol. Que cabeceio foi esse? É só tiro de meta. Fechou o olho, né? Por isso que saiu torta desse jeito. Entrada limpa, partiu, sem marcação. Intercepta o passe na hora H. Tocou, tocou mal, deu de graça. Bola em profundidade. Despacha a bola dali. Dividida na bola. Passe errado. É arremesso. Entrega a bola, passe ruim. Para tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado para o outro. Defendeu! Eles retomam a bola. Pode vir o lançamento. Cruzamento bloqueado, melhor para o zagueiro. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Bom toque. Bom toque. Batida para o gol. Por pouco no travessão, ela pega. Quase que ele desempatou o jogo nessa bola, mas a trave não colaborou. O goleirão agrandece. Boa chance para cruzar. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Chega firme, limpo e tira. Boa bola para correr. Posse de bola recuperada. Manda a bola por cima. Sobra campo para jogar no ataque. Levou a melhor goleiro. Agarra. Sem rebote. Fica com ela. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Não dá para ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Arbitragem a ponto. Indica mais um minuto de acréscimo. Está aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. Jogo empatado. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Eles preservam a posse. Tocam sem pressa. Mas o que parecia bom fica ruim. Eles perdem a posse da bola. Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Levantou. Pode ser bom. Pode ser bom. domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Só parecia bom. No final não deu em nada. Dá uma olhada nos números da posse de bola, Vilani. Muito pouca diferença entre os times. Os dois estão muito fechados. e o foco está sendo a marcação. Se continuar assim, deve terminar 0 a 0 mesmo. Linda enfiada de bola. Perdeu! Para a sorte já tinha impedimento, Caio. Inacreditável, Vilani. Deve estar feliz com a marcação da arbitragem, porque aliviou a barra. E aí, vai. 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 De passo em passo eles vão envolvendo o adversário. Esperando a hora certa de atacar. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Bola retomada por ali. Antecipou muito bem. Fez o corte. Pode vir ataque perigoso por aí. Pode fazer para desempatar. Chute bloqueado. No limite, evita a saída. Está valendo. O cruzamento veio fechado demais. Bola fácil para o goleiro. 1, 2. Recebe e devolve. Sai o goleiro para ficar com a bola. Arrojado. Foi lá no pé para recolher, Caio. Foi bem demais o goleirão nessa. Tempo de bola perfeito. Enfiou. Bola rápida. Perdeu. Era a chance de abrir o placar, Caio. E sair na frente faria toda a diferença. Divide, limpo, rouba só a bola. Instantes finais no campo inimigo. Está empatado. Será que dá para ganhar? De opção no miolo. Manda o cruzamento para longe. Para fazer e desempatar. Gol! No finalzinho do jogo. Placar aberto no clássico. Para explodir a galera na arquibancada. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada. Desarrumando completamente a zaga. E aí ele ficou de cara para o gol. Não tinha como errar. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Se joga no ataque para tentar o empate no final. Chega. Sola a bola. Boa progressão no ataque. O assistente confirma. Arremesso. Posição boa para cruzar. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. Ainda dá tempo de empatar. E a torcida chama o time para o ataque. Depois dessa boa recuperação de bola. Fim de papo árbitro em Serra. Resultado ruim. Derrota na estreia. Logo na fase de grupos. Vilani, a equipe ficou abaixo do que pode render. A marcação deu bobeira e pagaram o preço nessa estreia. Isso não pode ser uma situação recorrente. Se eles quiserem ir longe nessa Comebol Libertadores. Um dos destaques da noite, na minha opinião, Caioba. E você, o que acha? Grande jogo para ele, Vilani. Fez um gol decisivo. Apareceu mais vezes com chances de finalizar. Foi muito bem nessa vitória. Foi muito bem nessa vitória.